O consórcio responsável pela implantação da área azul, o Extran, entregou no dia 19 de dezembro sua defesa em relação às diversas inconformidades apontadas pela Prefeitura de Tubarão em relação ao estacionamento. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto e não informou o que será feito. De acordo com o Departamento de Comunicação, a Procuradoria-Geral se encontra em recesso e, por isso, não há informações sobre a análise dos documentos apresentados pela Extran e sobre a defesa do consórcio. Se foi ou não aceito pelo Poder Municipal.